Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Hoje vamos dar aquele rolê com a Mobila A mobilete ficou pronta Vocês viram aí, pra quem acompanhou a gente no Instagram A gente foi pro evento com ela E hoje a gente vai mostrar pra vocês como que ficou essa mobilete Tá aqui a braba, olha aí rapaziada Mobilete peprarada, fuçada Rapaz do céu É nada, ó, quer acelerar? Olha lá, ixi, foi fogo Ixi, encostou, ou ele vai tomar pau de nós, ou ele vai dar pau de nós, um dos dois, né? Olha o que ele está somando, olha lá Rapaz Olha, foi, foi Eu percebi nessa mota boa aqui, que ela não tem painel, mano Como que vai saber quando? Ô, mas a mobilete tem painel, não tem? Tem, painel Ixi, eu tenho que ligar na Street Fighter já, mano É, ué Um, dois, três, quatro, Street Fighter Manda pra nós um painel pra Mobila aqui, mano A chave da ignição também não tem, ó Sabe o que dá pra fazer aqui? Colocar um painel 2022 aqui Também, né? Olha, pra fazer o top speed, né? É, ué Vai ter top speed, hein Rapaz, olha aqui rapaziada, ó Tudo montado, ó Carburador no lugar, igual vocês viram aí Ó Motorzão, tá meio sujo, mas a gente foi no evento com ela E não deu tempo de dar uma limpadinha nela ainda Mas, mano, tá tudo felizinho, ó Só tá suja mesmo Olha isso, rapaz, então Olha o tamanho Hã? Mano, ficaram empinando pra lá e pra cá, né? Né? O bagulho ficou louco, né? Rapaziada, a mobiletinha ficou forte A gente, ó A gente já colocou álcool nela A gente já colocou gasolina, já colocou metanol Colocou até nitro, já Colocou combustível que o Murilo usa na... Na H2 Colocamos combustível tudo misturado aqui, mano E o bagulho, eu ia falar pra você O bagulho ficou filé, rapaziada Olha aí A mobila E tem farol, tem tudo, hein Tem ter retrovisor, meu filho, ó Tem ter retrovisor, meu filho, ó Ó Ó, tem ter retrovisor, meu filho, ó É isso aí, então Vamos mostrar pra vocês o primeiro rolê, mano Que ela deu um rolê agora Não deu rolê com ela ainda Só dentro do evento Então, bora aí Dá uma partida pra nós ver, hein, Cauê Vou dar uma partidona aí É partida elétrica? É, é elétrica Ah, elétrica é na mão, né É Não, elétrica é na mão, não é? Então, aqui é na mão Olha lá Ei, ela tá fumando, mano Olha aí, rapaziada Ô, não dá pra cortar de giro, né, mano? Parada Se você acelerar, ela vai embora Olha aí, rapaziada, ó Se acelerar, chega Ô, chega um cara aqui pra tirar de giro Caralho, deixa aqui Olha, é aqui pra ir dar um acelerado pra ir ver, vai Espera aí, espera aí, vai Eita, agora tá morto Vou dar um rolê agora, vai Vou dar um rolê nesse trem aí, vai Que medo Acabasse aqui, né Claro Ó, vai Uuuuh, velho Vem pra aí, não Ó, eu entendi porque ela ficava acelerada A mola não tava voltando, do nada ela voltou ali, teve o motor voltando pro lugar. Ó o bicho doido, mano, você vai querer empinar muito esse carro. O que é isso? Pô, vamos dar uma volta aí no dia pra trás, viu? O motel não é meu carasso aqui. Hã? É a mola que o motel não tá voltando. Ai, meu carasso aqui. Ih, mano. O motel sai aqui assim, mano. Só pra ver se eu não é criante, não é? Não, não vai. Hoje deve estar preso e não tá voltando. Vai dar uma volta pra te ver. Nossa, foi da hora, hein? Ó, bagulha, empina, mano. Ó, bagulha, empina, mano. Olha lá, bagulha, empina, dois. Tudo bem cair, olha aí mesmo, ó. Esse nega-toa vai cair, vai ver, rapaziada. Bagulha, empina, mano. Ó lá, rapaziada, ó. Olha o nega-toa lá de mobilo, ó. Vai dar uma velocidade boa. Aí, olha aí. Tá? Mas parece que tem bastante força ou tá aí? Olha lá, olha lá, amigo bala, ó. Rapaziada, olha lá, olha lá. Ih, engoliu, engoliu. Olha o cachorro, mano. Nossa, quase mordeu ele, mano. Rapaz. Ó, bagulha fortinho, né, mano? Ó que o combustível do mundo tava meio dói. Tava, né? Ó o bagulho, mano. E aí, cair, vai dar um rolê ou não vai? Agora eu vou, né? Vai lá, vai lá. Ó, na que você manda a mão dar uma vez, ela tá dando um buraquinho, tá ligado? Mas ainda não regulou nada ainda, né, mano? Deixa eu ligar o trem. É, neguinho? Hã? Mas que você manda a mão dar um buraquinho, né? É, mas o bagulho não metanou com o combustível do Murilo lá. Ficou lisinha, né? Não, mas daí acerta o quebrador, depois ainda dá uma acertada aí, Cleber. Demorou aqui, na hora, na hora. Você quer que você regula o quebrador de imobilete? Nossa, eu não regulo. Regula porque tem um avião, filho. Eita porra! Você regula um avião para ele nadar no mar? Aí, não. Aí, rapaziada, ó. Imobilete tá na cima, filho. Vai! Pô, e ela é forte, hein, mano? Forte pra porra. Pô, louco, só arrancando. Rapaziada, rapaziada. Ó, uns freio hidráulico nessa... Ó, bagulho, ó, bagulho, ó. Eita, aguacelero. Pô, o bagulho é rápido, mano. Rapidinho. Rápido é uma falhadinha, mas é rápida. Não, depois que afina, vai embora. Só pra brincar mesmo, pra dar um grauzinho. Caraca, mano. Ó, mas ele deve ter passado aqui uns 70 por hora, mano. É, né? Pô, nada, pra fazer um top speed com o bagulho, vai ficar louco, mano. Foi rápido, mano. Ó o bagulhinho, ó o bagulhinho, rapaziada, ó. Olha aí. Olha isso. Olha isso. Pichão é doido, hein, mano. Lá, lá, lá. Tem que ficar de barco. 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 Ihuuu. Quilé? Fica dessa moda. É que eu vou ver com uma garota andar pra nós ver o que acontece. Ah, vira pra trás, ô? Só que vira. Eu tentei andar com o neguinho no evento, eu não conseguia nem sair, mano. Ela vira muito. É sério, mano. Vira muito. Rapaziada, então é isso. Esse foi o vídeo da mobila, mano. Agora tem que regular o cabelador que a gente só colocou e andou, mano. A gente só colocou combustível por quanto é jeito, né, Clep? Verdade, verdade. Amanhã será que nós tira um tempinho pra dar uma regulada, né? Tira, tira. Nós tira. Amanhã nós regula e vai fazer um top speed já, né, mano? Ah, vamos botar pra arrebentar isso aí, mano. Fazer um videozinho andando com ela. Não tem válvula pra atropelar mesmo. Se lasque, né? Se lasque. Tiozinho, vou ter uma mobilete lá com as delas. Tem uma mobilete lá? Eu tenho um bike let. Igual a mobilete. Igual a gente. Ah, bike let. Aquela com a tempo, né? Não, a minha é dois tempos. Dois tempos? Não é barato não? Ah, não é. Ih, não quer vender não, Clep? Essa aqui, essa aqui diz que dá 140 por hora, hein? A minha tá barata lá em casa que eu... Tiozinho. Tirei o pneu e não consigo encaixar. Tem que levar lá no cara que mexe com ela pra mim. É verdade. Eita. Isso aí tem poucos caras que mexe. Será que dá uns... Quantos por hora dá a sua? A minha chega uns 70 por hora. 70? Ah, 70 ela passou aqui, né? 70 Clep passou agora acelerando aqui, né, Clep? É, rapaziada. A motinha aqui vai correr, viu? É. Vou trocar o motor dela. Mobilete Fusadex. Então, rapaziada, é isso aí. Esse foi o vídeo. Só um rolezinho mesmo com a mobila, mostrar que tá funcionando. E outra, tá pra chegar o outro motor, viu? O outro motor mais brabo, filho. Como assim? Ah, importei umas peças aí e vai chegar o outro motor. É mesmo? O outro motor inteiro, completo. Vai arrancar isso daí e colocar outro. Colocar outro. O outro, eu falava pra você. É brabo. Vai subir de terceira. Mas aí tem que colocar frente esse trem aí. Terceira. É, não, tem que fazer... Ah, não tem marcha, né? Então eu não entendi mais nada. Então é isso aí, rapaziada. O próximo motor, acho que... A gente vai andar com esse. Vamos tentar furar a opção desse primeiro. Demorou. Depois que ainda for furar a opção desse, né? Põe o outro. A hora que você quiser. Então o próximo vídeo é um pometanol já, pra tentar furar a opção. Ela já vai testar, já vai mostrar o buraco, arromba. É isso aí. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. E tchau. Obrigado, galera. Tchau, tchau.